Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Jo do canal Bela Flor e no vídeo de hoje vamos jardinar, né? Eu quero estar tirando as mudinhas dessa minha chiaoenses olha só quanta muda ela tem, eu mostrei para vocês ela num outro vídeo ela está com quatro mudinhas aqui que dá para ver bem e com uma mais pequenininha aqui, mais afastada da planta mãe então eu vou estar erguendo um pouquinho essa planta para poder tirar essas mudinhas aqui olha, ela tem umas folhinhas aqui também que eu tenho que fazer a limpeza, ó essa folhinha aqui deve ter quebrado aqui embaixo, apodreceu, eu tenho que tirar para não estar apodrecendo as outras fazer uma limpezinha, levantar ela um pouquinho mais do vaso, porque ela está muito para baixo no vaso ela deu uma boa baixada, então nós vamos fazer isso juntos essa aqui também é uma planta que eu posso bater em cima dela, que ela é bem firminha, as pontinhas dela chega aqui pertinho, amor, para eles verem as pontinhas olha, não são sensíveis, elas não quebram, porque é uma planta que é cultivada no sol pleno então ela fica uma planta bem firminha, olha só, as pontinhas bem firminho e ela está lindona, deixa eu mostrar para vocês a frente dela aqui eu digo frente porque as mudas estão empurrando ela para lá então vamos lá, eu vou tentar tirar essas mudas aqui vou ter que erguê-la um pouco, porque está muito baixo, o substrato baixou bastante com o auxílio de uma colher, então eu vou tentar puxar essa planta para cima vamos ver se nós conseguimos com essa colher, senão temos que pegar uma outra maior vamos puxando ela aqui com cuidado para a gente não machucar muito eu não quero mexer muito nas raízes dela vamos puxando tem bastante folhinhas para eu tirar aqui por baixo dela que como ela é uma planta bem firme não dá nem para tirar as folhinhas debaixo dela, porque ela é bem compacta as folhas bem compactas, bem apertadas olha, essa mudinha aqui, ela está longe da planta mãe já vamos tirar aqui, está bem raizada vamos deixar aqui do ladinho eu já deixei os vasinhos aqui preparados com o substrato para mim estar plantando elas depois eu vou verificar as raízes e nós já vamos plantar deixa eu ver se eu consigo firmar o vaso aqui e puxar ela aqui aí, olha olha só que planta mais linda aqui que eu falei para vocês, olha que estava bem compacta, olha só tem folhinhas aqui que estavam apodrecendo já vamos fazer a limpeza vamos retirar aqui desse lado vamos virar ela aqui olha só quanta folhinha podre que tem aqui por baixo e aqui ela já está com as mudinhas mais solta literalmente essas mudas estavam empurrando a planta mãe e as mudas já estavam passando da hora de retirar vamos só puxar essa muda aqui olha só eu acho melhor eu cortar não gostei não de puxar essa aqui já vai vir com uma raizinha aquela lá saiu sem raiz essa aqui pelo menos uma raizinha olha só de comprida que está essa muda por estar imprensada embaixo da da planta mãe mas uma muda bem grandona olha essa aqui que saiu sem raiz olha o tamanho dessa muda que linda e vamos tirar a outra olha só que linda vamos tirar as folhinhas aqui olha só bem no meio aqui folhinhas secas querendo apodrecer e se a gente não tira às vezes acaba passando a podridão para as folhas que estão saudáveis é isso aí limpeza feita vou olhar as raízes agora como é que está olha aqui onde está saindo uma muda bem no meio aqui está saindo uma muda aqui essa aqui eu não vou mexer por enquanto vamos ver como é que está as raízes olha só as raízes dela bem grossa não tem nematóide não tem coxonilha raízes saudáveis vou largar ela aqui um pouquinho para me mexer um pouco esse substrato ele está molhado esse substrato porque ontem à noite foi regado essas plantas olha só eu vou misturar esse pedrisco que estava por cima aqui nesse substrato o pedrisco já ajuda na drenagem bem no fundo desse vaso tem isopor bastante isopor para fazer drenagem e vamos colocar agora um pouco de substrato novo só completar como ela não tem doença nenhuma não tem enche de coxonilha não tem nematóides eu posso reaproveitar esse mesmo substrato completamos aqui e vamos plantar a menina novamente eu vou fazer o buraquinho aqui para apoiar as raízes dela antes eu vou colocar um pedrisco em volta deixa eu pegar aqui esse que eu não tinha pego eu gosto de pôr o pedrisco aqui onde vai ficar apoiadas as folhinhas dela para não apodrecer tanto as folhas porque encostada no substrato eu acho que ela pudesse mais fácil encostada na terra e encostada na pedrinha assim dá uma proteção melhor para a planta então eu faço isso já coloco ela aqui empurro aqui o substrato pegar desse vaso aqui um pouco de substrato e colocar bem lá no buraquinho onde eu fiz o buraco para encaixar as raízes dá para mostrar bem aqui ó coloco ali dou uma arguidinha nela aqui estão vendo lá as raízes dá para ver bem no buraco né então eu coloco o substrato lá em volta das raízes ó cubro todas as raízes então assim eu não mexo muito com a planta só verifico mesmo as raízes e já replanto ela novamente agora eu vou tentar deixar ela mais reta no vaso olha só aquilo que eu falei de apertar lá em cima ó bem firminha e agora eu vou completar aqui com as pedrinhas para me empurrar as pedrinhas lá embaixo ó dou uma arguidinha nela e empurro as pedrinhas ali vocês estão vendo aqui deixa eu ver aonde que eu não ponhei pedrinha ainda aqui ó por exemplo vocês estão vendo aqui né as folhinhas ficam encostadas na terra então eu acho que apodrece no meu ver no meu cultivo mais fácil as folhinhas encostadas no substrato então eu ergo aqui ó e coloco deixa eu só pegar mais um pouco de pedrinha ó eu coloco as pedrinhas aqui ó e empurro ali ó as folhas vão ficar encostadas no pedrisco então vai apodrecer menos porque as folhinhas de baixo sempre elas vão perder né sempre as suculentas as equevelhas vão perder as folhas mais velhas vão apodrecer algumas é normal mas eu gosto muito de pôr o pedrisco assim para proteger mais as folhinhas vamos ver se tem tudo aí pronto vou adireitar bem a nossa planta para ela não ficar torta então eu acho que está bom assim ela ficou bem retinha novamente até que saia mais bebês e empurrem ela novamente porque ela é muito prolífica essa planta então eu acho que ela ficou bem centralizada olha só como é que ficou e agora nós vamos plantar as mudas que nós tiramos dessa moça então eu já estou com os vazios aqui e simplesmente encaixar aqui essa aqui está bem raizada uma muda menor mas está com bastante raiz e como sempre as pedrinhas aqui pode dar chuva não vai espirrar o substrato para fora vai ficar protegida as folhinhas para não encostar no substrato essa grandona aqui sem raiz vamos só encaixar ela aqui e pedriscos vamos deixar ela nesse vasinho até ela enraizar e crescer um pouquinho mais depois a gente troca de vaso põe num vaso maior num pote 15 que é um potinho 11 essa aqui como está sem raiz vocês viram que eu não passei canela nem nada só vou cuidar para não molhar ela por uns dias agora até ela começar a enraizar aqui temos a outra essa aqui também sem raiz eu até trouxe a canela aqui olha só até trouxe mas nem vou passar só para vocês verem que essas plantas vão dar certo sem canela ou sem cola instantânea vai dar certo só não molhar coloca no substrato bem seco vocês viram meu substrato está bem seco bem sequinho então coloca no substrato bem seco e não rega ela pelo menos umas duas semanas depois já pode começar a regar aos pouquinhos ela já vai começar a enraizar é bem tranquilo não é uma planta complicada de se cultivar a chiaoensis é uma planta bem light bem fácil de se cultivar e aqui vamos plantar a nossa última muda que saiu com uma raiz bem comprida vamos fazer um buraquinho aqui para encaixar essa raizona dela vamos plantar ela aqui ela ficou bem comprida assim porque estava sendo esmagada embaixo da planta mãe mas agora ela já começa a ficar com o formato mais roseta mais bonito e como eu falei para vocês algumas são sem raiz mas não vamos regar por alguns dias e vamos começar a adaptar essas plantas no sol elas estavam sendo cultivadas no sol mas estavam embaixo da planta mãe então elas não pegavam o sol direto então se eu colocar elas no sol direto agora elas podem queimar vocês viram quanta folhinha seca eu tirei dela fiz a limpeza tem muitas folhas secas sempre é bom estar fazendo essa manutenção para não estar apodrecendo a nossa planta e o vídeo de hoje é esse meus amores espero que vocês tenham gostado se gostaram não esquece de deixar o seu joinha se não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo seja muito bem vindo quem gosta de vídeo de jardinagem deixa aí para mim nos comentários que sempre que eu for fazer um replante eu trago para vocês acompanhar junto comigo beijo no coração de vocês até o próximo vídeo tchau, tchau